Bom dia, galera! Beleza? Estamos aqui em Chamelcheque, da Alta Resorte, dessa beleza aqui, ó. Agora estaremos partindo para Nouveiba, aqui no Egito, depois destino ao Líbano. Não, nada a ver, irmão. Destino ao Líbano, meu padre. Estamos indo a Nouveiba, em seguida ao nosso próximo destino. Carão solaço aqui agora, para tentar achar um ônibus para Nouveiba. Aí, mexe o fogo, até a vez em seguida, com a mão, a mão vira barra. É, eu esqueci. Se inscreva. 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 E aí se inscreva. Se inscreva. E aí se inscreva. Se inscreva. E aí e aí tem um que e aí estão construindo. E aí 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 e aí